Nosso Cidade Alerta, o programa que tem compromisso com o senhor, com a senhora, tá acabando. Obrigado pela enorme audiência, muito obrigado. Olha, amanhã a gente volta às 6 horas da tarde, se Deus quiser. Eu encerro o programa de hoje mostrando as fotos do meu povo, tudo certo aí? E detalhe, hein, quem ganhou presente, quem ganhou o prêmio, a gente vai divulgar nas redes sociais aqui da TV Jovem Record. Procure lá, tá? Beijo, até amanhã, gente! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri